Aqui está a tabela atualizada by Hakan News. Pen Gaming. Eita, olha. Roxo, rumor, nada concreto, vermelho, incerteza. Trigo, damage e wiser são incertezas pra Pen? E o Jin Kedo está praticamente confirmado? Meu Deus do céu. Eu, assim, é porque o trigo, eu sei que o trigo que quer sair. O damage, eu não sei se é o damage que quer sair. O damage sair da Pen, eu acho estranho. O wiser, eu acho que a Pen não deve querer fazer tanta questão dele. Mas eu acho engraçado. Pra mim, o Jin Kedo, ele foi o mais fraco do time inteiro. Ou eu estou errado. O Jin Kedo, pra mim, ele é o mais fraco dessa line-up aí. Eu acho o Jin Kedo e depois eu acho o wiser, os dois mais fracos. Não estou dizendo que eles são ruins, mas eu acho eles os dois mais fracos dessa line-up. O trigo eu tentaria manter, e a Pen está tentando manter. Porém, o trigo, ele quer sair, né? Possivelmente ele vai pra fúria. Até onde todo mundo sabe. O wiser, eu acho que ele deve querer ficar na Pen. Até porque eu acho que coisa melhor do que a Pen, eu não sei se o wiser conseguiria. Tá, essa é a Pen. Vamos ver como vai ficar, né? Os rumores, né? Bevoi, Snowflower e Matsukaze. Eu acho que o Matsukaze, ele não volta pra Pen. Eu acho que o Matsukaze, ele voltando pra Pen, é uma coisa muito, muito, muito improvável. O Matsukaze, ele passou muita coisa ruim na Pen. Eu acho que o Matsukaze, ele caiu do CBLOL pro circuitão, né? Quando ele tava na Pen, ele jogou um split no circuitão e não conseguiu subir. A Pen, ela é meio assim com o Matsukaze. Até onde eu saiba, entendeu? Não é que não gosta dele. É que quando o Matsukaze estava lá, as coisas não deram tão certo assim, saca? Eu amo o Mats, eu acho ele muito bom. Mas, é isso. Vamos ver como vai ficar o time da Pen. INTZ agora, Sky Bart, possibilidade de interesse e Amp, Nosferos, Ninja Kiwi, Pro Delta. Meu Deus, véi. Assim, pra que ficar na franquia se for ficar fazendo times assim, pelo amor de Deus? Eu achei que a INTZ fosse tomar vergonha e fazer um time, porque, velho, a INTZ tava sendo massacrada por literalmente todos os lados. Qualquer programa e qualquer, como que eu posso dizer, meio de comunicação massacrava a INTZ. Massacrava, saca? Eu achei que o ano de 2023 fosse ser o ano da INTZ mudar por completo a imagem que eles têm. Porque, pra mim, a INTZ tava numa situação de do or die, entendeu? Ou eles mudavam por completo a mentalidade deles dentro do campeonato em relação ao planejamento, ou a INTZ ia acabar. Essa é a minha visão. A INTZ do League of Legends, né? Eles podem ter outros jogos, enfim, o caralho que for. Mas a INTZ do League of Legends, ela tá morrendo aos poucos. Aos poucos, não. Ela já morreu bastante. Já tem uns 10 órgãos aí e já não tá funcionando mais. Eles estão indo pra perder outro órgão. Tipo assim, Sky Bart. Sky Bart eu já joguei com o Sky. Eu não tenho nada contra ele, mas ele definitivamente não é nem o top 8 top laners do CBLOL, entendeu? Pra INTZ, que tava passando fome, eles não sabem o que é vencer 3 partidas seguidas dentro de um CBLOL. Trazer o Sky Bart. Eu acho meio assim. Eles manterem o IAMP e o Nosferos. Eu gosto do IAMP. Eu fico até com pena dele tá aceitando novamente esse planejamento da INTZ. IAMP, talvez você mereça coisa um pouquinho melhor. Assim, o IAMP não tá numa boa fase, né? Mas coisa melhor do que a INTZ eu acho que o IAMP mereça. O Nosferos, ele tinha parado de jogar, dado uma pausa. Voltou no ano passado, ou nesse último split. Ele não fez, tipo assim, o melhor dos splits dele individualmente falando. Então, tipo assim, eles têm o top, o jungle e o mid dele não estão numa boa fase. Aí eles contrataram o Ninja QI, que também não vem de uma boa fase. Perdeu 30 de 32 jogos dentro do CBLOL. E o ProDelta, que era do Academy. Ou seja, eles têm dois Academy players, que é o ProDelta e o Sky Bart. Na verdade, três. Porque a gente pode contar o Ninja sendo do Academy também, né? E o Nosferos, há dois splits atrás, ele tava no Tire 3. Então, tipo assim, eu acho que... A INTZ tá de parabéns, velho. Eles fizeram um bom planejamento pra continuar no décimo lugar. Assim, eu acho que pouquíssimas pessoas continuariam, conseguiriam ficar tantas vezes seguidas em último lugar. A INTZ tá conseguindo, tá mandando muito bem. Então, parabéns. Sério mesmo, é uma coisa difícil. Eu, como empresário, talvez eu não conseguisse isso. Eu não conseguisse muitas coisas. Mas a INTZ tá mostrando que sim, é possível. Na vida, perder todas é muito difícil. Não, ganhar todas é muito difícil. Mas perder todas é completamente possível. A INTZ já proclamou isso? Cade, Gigo, o Gato, Gravitar, Micão e Bount. Ai, eu não sei bem o que achar desse time, velho. Tipo assim, esse time... Sabe o que que é? Pra mim, esse time, o grande diferencial... Eu não gosto do Micão, Gravitar e Gigo juntos. Eu gosto... Eu não gosto muito do Gigo no geral. Mas eu gosto muito do Gravitar e do Micão. Só que esses três juntos... Eu não gostei. Esse time, ele só vai dar bom se o Gato, ele der um step-up muito forte e se tornar um Django muito bom. Coisa que eu não achava dele no último split. Eu achava ele um Django promissor. Um Django que poderia ser bom. Mas um Django que definitivamente não... Não tava numa boa fase. Até porque ele é uma pessoa nova, né? Tipo assim... O Gigo, qual foi a última vez em que ele jogou de carry e carregou na red? Muito raro. Pelo contrário. Eu lembro muito de jogos onde a performance dele, ó, tava lá embaixo. O Gato, eu acho ele meio termo, assim. A minha opinião sobre ele é essa. Mais conclusiva. De tipo... Ele é bom, mas ele é uma pessoa promissora. Agora, atualmente ele não é bom. Ele vai vir a ser bom. Essa é a minha opinião. Talvez nesse split. Talvez no split que vem. Não sei. É... O Gravitar. O Gravitar, ele é um mid muito bom. Mas o Gravitar, ele não é um mid individualmente muito bom, na minha opinião. O Gravitar, ele joga muito bem pro Django dele. Entendeu? Eu acho que o Gravitar deveria fazer questão de ter um Django muito experiente. Muito experiente. Eu não acho que faz sentido você colocar o Gravitar e o Gigo em um time que vieram da Red, onde o Aegis foi o melhor Django por muito tempo. Você pega as duas peças que jogavam pro cara e coloca na Cade pra um Django completamente inexperiente. Não sei o que achar, entendeu? Eu acho que tem tudo pra dar muita merda. Aí a bot lane. Micão e Bounty. Eu gosto do Bounty. Eu acho ele promissor também. Eu só acho ele muito burro. Mas até aí todo suporte é, exceto os melhores. Mas o Bounty, ele é realmente muito burro. Eu acho que dentro da cabeça dele é um pombo controlando ele. Todas as vezes que eu caí solo kill com ele, ele é aquele sup que tem, tipo assim, dois de QI, que joga com suporte, engage e só dá engage pra frente. Pode ser que nesses coin flip dê certo, entendeu? Só que daí ele tem um micão. Que também é Wixside. Então eles tem Gigo, Gravitara e Micão no mesmo time. Eles pegaram os três Wixside do CBLOL e colocaram num só time. A probabilidade disso dar bom é muito baixa. Esse time pode ficar em quarto, em quinto, beliscar um playoff. Mas eu acho que esse time ser campeão, muito, 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 muito difícil, entendeu? Esse time, ele tá ali só pra tirar uns joguinhos de um time aqui, outro time ali. Talvez beliscar um playoff. E é isso. Um beijo, um abraço. Comissão técnica, Kalec e Abaxel. Abaxel. Eu gostaria muito de ver o Kalec em outro time. Tô muito contente que o Kalec saiu da Liberty. Porque muita opinião minha sobre o Kalec talvez se deva a Liberty. Porque, tipo assim, o Kalec, ele sempre... Eu não sei se é o Kalec ou se é a Liberty, que sempre opta por fazer planejamento com orçamento baixíssimo, pegando jogador inexperiente do Academy, entendeu? Eu gosto de planejamento pra ganhar o CBLOL. Eu não gosto de, tipo assim, ficar ali, beliscar uma coisinha aqui, outra ali. Eu gosto de ganhar o CBLOL, entendeu? Então, eu não sei se isso vinha do Kalec, se isso vinha da Liberty, em relação ao planejamento. Mas o Kalec como coach, eu acho o Kalec muito bom. O Abaxel como coach, eu já tive... Eu já trabalhei com ele algumas vezes bem específicas e pontuais. Eu acho ele bom. Já vi coaches melhores. Eu acho o Diogo melhor do que ele, por exemplo. Eu acho o John melhor do que ele. Mas o Abaxel é um bom coach. Tipo assim, ele vai ser útil. O que já é muito difícil quando a gente fala sobre comissão técnica no Brasil. Você achar alguém pra ser útil como coach é difícil. Geralmente, os coaches, eles são péssimos e mais atrapalham do que ajudam. Então, só de ter um cara que ele vai ser útil, já tá ótimo. Já, talvez, né? Fúria. FNB, Gucci, Envy, Trigo, Redbert. Eu gosto, e como maestro, eu gosto do planejamento da Fúria. Eu só não sei se eu manteria o Gucci. Sendo sincero. Se eu fosse a Fúria e quisesse investir num jogador novo, eu tentaria pegar o Dizames. O Dizames, ele é bem melhor do que o Gucci. O Gucci, ele só foi aquele jogador ali que, tipo assim, deu certo durante um período. Ele jogou benzinho. Mas eu acho que, tipo assim, ele tava em um time onde todo mundo é muito bom, sabe? Aqui era o Netuno. Eu sinto que a pool de todo mundo desse time é muito boa. Dos quatro. Do Redbert, do Netuno, do Envy e do FNB. Então, por exemplo, ele teve muitos jogos de Viego. Ele teve muitos jogos que a função que ele precisava fazer era uma função muito fácil, saca? Por exemplo, sendo super sincero, tá, gente? Eu vou dar o meu feedback, até mesmo sobre mim, pra que vocês vejam que eu tô falando a verdade. Tô tentando não tomar lados. Eu, na Rensga, tinha um time pior, né? Eu tinha jogadores completamente limitados, né? Um era Monochampion Top. O meu bot tinha a pool bem, bem limitada mesmo. Tanto é que, por exemplo, o Ninja, até o final desse último CBLOL, ele jogou só de Aphelios e Jinx, que eram os dois campeões, que ele era muito bom. E todos os outros eu achava ele meio mé, assim. Acho que era unânime de todo o time, né? O Goku também tava meio baleado. Então, as minhas condições eram, eu preciso me fechar a uma pool pra ajudar o meu time. Coisa que o Gut, por exemplo, ele não passava, entendeu? Porque o conjunto dele era um conjunto muito forte. Se colocar o Gut em um time mais fraco, eu acho que o rendimento dele ia ser um rendimento qualquer de um Jungle do Academy, entendeu? Eu não vejo nada de demais nele pra estar em um time elite. Talvez ele poderia... Eu trocaria o Yamp e botaria o Yamp na Fúria e o Gut na INTZ. Eu acho que o que o Yamp, por exemplo, é bem melhor do que o Gut. Bem melhor não, porque o Yamp tá numa má fase, né? Mas o verdadeiro Yamp é três vezes mais do que o Gut. E faz mais sentido o Gut ir pra INTZ, que é um planejamento meio ruimzinho do que o Yamp, entendeu? My opinion. Mas eu gosto dessa Fúria. Eu acho que se o Maestro trabalhar bem, igual ele conseguiu com o Gut lá atrás, tem muita chance desse planejamento dar certo, sabe? Eu só trocaria o Jungle mesmo. Eu até manteria o Netuno. Eu gosto do Netuno. Eu acho o Trigo melhor do que o Netuno, mas não é como se fosse muito melhor ou, tipo assim, infinitamente. Não, é um melhorzinho ali, assim, e é isso, sabe? E o Maestro na Fúria? Claro, o Maestro hoje, se não é o top 1 Jungle, o top 1 Coach, ele é o top 2, top 3 no máximo. O Maestro, o time que tiver ele, vai ter muita vantagem em muitas outras pessoas. Muitos outros times, perdão. Eu não jogarei CBLOL, gente. Obviamente, né? Meu nome, ele não, não tá aqui e nem vai entrar. E sim entrar porque alguém usou muita droga. Vamos pra Lois agora. Ranger, Netuno e Zai. Eu não gostei. Pra mim, se eu fosse o Ranger, eu pediria um planejamento um pouquinho mais robusto, tá? O Ranger, pra mim, ele é bom, só que ele tá numa situação muito sensível dentro do cenário. Onde ele precisa se provar urgentemente e, acima disso, ele precisa ir muito bem no CBLOL, entendeu? Se o Ranger, por exemplo, ele não for pra uma final, uma semi, minimamente alguma coisa assim, eu acho que vai todo mundo ficar desapontado com ele. Porque o último split dele foi muito conturbado. O penúltimo split dele foi complicadinho também, entendeu? Então... Eu não acho que esse time aqui, com o Ranger e essa botlane, vai estar, como que eu posso dizer, à altura. Talvez se os outros dois coreanos forem muito bons, eu vou gostar. Eu não tô entendendo o porquê que as pessoas estão contratando tanto assim o Academy. O primeiro split, ele não tem um valor tão grande quanto o segundo split, tá? Geralmente as equipes fazem o primeiro split como um planejamento pra se firmar e se consolidar pro segundo split. Talvez seja esse o plano da Lois grande. Não acho que seria uma boa ideia pra um plano individual pro Ranger, né? Mas talvez seja esse o plano da Lois. Tipo assim, eu acho o Netuno bom, mas eu acho que o Netuno precisaria e exigiria ter um suporte experiente com ele, saca? Esse Zay, esse Zay suporte, eu não tenho nada contra ele, mas eu não acho ele nível CBLOL, desculpa. Os suportes que já estão no CBLOL, já dá uma pegada. Aí você trazer um suporte do Academy pro CBLOL, tipo o nível, tá ligado? Vai despencar mais ainda. Eu gostaria muito que as pessoas estivessem contratando botlane coreana. Eu só estou vendo aqui a Red contratando suporte coreano. Na real tem a Loud, que contratará o AD Carry aqui, né? Eu não sei porque que não estão contratando botlane coreana e jungle coreano. Tipo assim, talvez venha o Shrimp aqui, mas por exemplo, jungle do Academy, jungle Academy, jungle Academy. Tem três jungle que eram do Academy, entendeu? O Gato, ele jogou o último split do CBLOL, mas tipo assim, o nível dele pra mim é um nível Academy. Ele pode ser alguém promissor? Sim, pode, igual o Gucci, igual o Aces e tal. Mas pra mim é nível Academy. Cara, essas lanes, tanto a botlane quanto a jungle, são lanes muito fracas. Precisamos melhorar essas duas lanes no nosso cenário competitivo. Esse é um dos primeiros passos, o foda é que toplane é uma merda também. Perdão, gente, arrotei, né? Mas jungle e bot, se não tiver uma melhora nessas lanes individuais, é muito complicada. Tá tendo muito jogador do Academy no nosso CBLOL. Isso é um problema? Não necessariamente. Mas tipo, tô pensando como que eu posso me expressar. Eu gostaria que tivesse vindo import. Eu até conversei com o Titã numa live. Ele falou, ah, Minerva, tô sentindo que vai vir muito import. Eu falei, que bom, tem que vir mesmo, porque o nosso cenário, ele tá muito escasso. E principalmente em algumas roles específicas. Então, eu acho que tem que vir muito import mesmo pra melhorar o nosso nível. Pra quem não sabe, muito tempo lá atrás, e muitos importes que já passaram pelo Brasil, eles melhoraram o nível, o nosso nível, e fizeram o nosso cenário melhorar. Melhorar. Fizeram o cenário decolar? Claro que não. Decolar, não. Mas mudou um pouquinho a nossa realidade. O que já tá muito bom, entendeu? Por exemplo, o Shrimp foi um coreano que fez isso. Suno, o Winged, e tiveram vários outros. Então, tipo assim, vão gastar grana, sabe? Organizações gastem grana, contratem coreanos. Você só não deve contratar coreano caso você tenha um time igual o da Laude. Robô, eles contrataram, na verdade, né? Croc, Tim, Cels e FiveKids aqui. Eu não conheço esse FiveKids. Rainbow. Rainbow foi uma das pessoas que mudou também o nosso cenário, tá? Eu gosto dele. Eu gosto dele. O nível mecânico dele é completamente insano. Ele mexeu muito. Então, tipo assim, eu acho que tá precisando de importe, sabe? Ai, é porque... Sabe o que que acontece? Eu vou ser super, mega, ultra sincero aqui agora. O que que adianta você trazer importe... Importe, não. Perdão. Jogadores do Academy pro CBLOL se o seu coach é uma titica. Desculpa. Tipo assim, pra você ter um planejamento de trazer jogadores do Academy e botar no CBLOL, sendo que os jogadores do Academy, eles não sabem nada sobre o LOL ou sabem pouco, você precisa ter um coach bom, uma comissão técnica boa. Eu não tô sentindo isso. Titica eu forcei um pouco. Titica eu forcei um pouco. Perdão. Titica não. Titica é foda, pesado. Mas, tipo assim, não achei bom, entendeu? Você tem que ter um coach muito foda, sabe? Pra você investir. A Liberty perdeu o Kalec. Já tinha um jogador do Academy que era o Cavalo. Aí vão contratar possivelmente o Raven, que era do Academy. Contratarão também o Ace, que também era do Academy. O Kiari é um top laner, pra mim, um dos mais fracos do CBLOL. E vão pegar o Toots. O Toots eu acho bom, mas isso daqui é uma cilada. Isso daqui é uma cilada. Tem três Academy players e um top laner que eu não acho bom. Fudeu. Isso daqui é uma bomba relógio, esse time aqui. Eu vou rezar pra que o Rakan News esteja errado. Porque se isso aqui estiver certo, a Liberty acho que tá pior do que a INTZ. É que a INTZ também tem três Academy players, né? Tá bom, vai. Mas vai ser um bom duelo. Vai ser um bom duelo o INTZ versus Liberty. Eu vou amar ver. O que você acha do escuro ter ficado de fora, eu acho que ele não merecia. Se ele ficou verdadeiramente de fora, ele não merecia. Tipo assim, o jogo individual dele é bonzinho. Só que é foda. Ele é um jogador que ele não fala nada. Velho, é por causa disso que eu falo. Vocês que querem vir a ser pro player, entrem nessa porra dessa profissão pra vocês fazerem história. Se vocês não quiserem fazer história, mano, esquece. Não vem ser pro player no League of Legends. É ridículo. Tipo assim, o escuro, ele é bom. Mas toda vez em que nós víamos o Na Escuta, nós ficávamos perplexos. Porque ele não falava absolutamente nada. Então, uma pessoa que não briga no seu presente, não pode reclamar do seu futuro. E vai ser um futuro que ele não vai ser bom, percebe? Então, desculpa. Você era CBLOL player e você não tinha uma comunicação ativa como suporte à sua lane, sendo suporte. Você não pode reclamar. Fico triste que ele ficou de fora, porque ele era um jogador que eu acho individualmente bom. Mas também, assim, o individual dele não deveria ser tão bom assim, né? Os coreanos também não falam nada. Na verdade, eles falam. O problema é que o escuro, eles não falavam nada. Nada. Ele não falava nada. Não tinha nem um good morning, um back, um go. Ele não falava nada. Qualquer na escuta em que você pegar que tinha um escuro, ele não falava nada. Isso, pra mim, é interpretado como muitas coisas. Uma delas, por exemplo, é má vontade. Uma delas, por exemplo, é não sei. A menos que a pessoa seja muda, né? Mas até mesmo, se eu jogo em um time com a pessoa que é muda, eu vou querer que ela faça a bicha muda. Fica, ah, alguma coisa assim. Porque é muito estranho. A pessoa não fala nada. Tipo assim, zero. Silêncio, sabe? Silêncio. É perturbador. É perturbador. A gente parou na Fluxo, né? Fluxo tá vindo... Tá vindo fortinha, né? Tá vindo fortinha. Olha aí. Dois coreanos, top e mid. Eu não gosto muito de coreano mid, velho. Porque eu acho que mid é uma lane que tem muitos jogadores bons já no nosso cenário, sabe? Então, eu acho que dá pra pegar um mid laner aqui. E talvez, em vez do Jojo, colocar o coreano aqui. Entendeu? Brance um coreano. Deixa eu ver como que eu vou falar isso sobre o Brance. Não me interpretem mal. Mas o Brance, ele jogou, eu acho que dois splits no Academy, onde ele não foi campeão. E ele foi campeão e um time muito bom. Ele jogou muito bem. Ele jogou muito bem. O Brance, sem sombra de dúvida. Mas, eu acho que pra ter uma bot lane forte com o Brance, tem que ter um suporte forte. Entendeu? O Jojo, não é que ele seja ruim. Mas o Jojo, pra mim, tinha o Titã ao lado dele. Que é o melhor disparado. Disparado. E, tipo assim, ele não se destocava da forma que eu gostaria de ver. Entendeu? Por ter o Titã ao lado. Então, eu fico meio assim, velho. Eu fico meio assim. Pode ser que essa bot lane, ela dê certo. Brance e Jojo. Não é difícil, não. Mas eu acho que um... Que um planejamento bacana ia ser... Colocar um mid lane aqui, tipo o Toots. Pega o Toots, bota o Toots aqui na Fluxo. E os dois coreanos ficam. Um top e um bot. Eu acho foda. Gente, o Mikão, ele tá aqui, ó. Na cage. Head. Achei muito foda. O planejamento da Head. A Head, pra mim, é o time top 1. Em relação ao planejamento. Junto com a Loud, né? Top 1 e top 2. Head e Loud. Eles brigarão pelo título, pra mim, nesse split. De acordo com o planejamento aqui que nós estamos vendo. Um coreano top. Um coreano bot. E eles contrataram o House. Mantiveram a Aegis e o Titã. Perfeito. Eu acho que é isso. Eu acho que é exatamente isso, na verdade. Não tem pra onde correr, entendeu? Manter o Aegis é perfeito. Manter o Titã é perfeito. Contratar o House. É o Dream, tá? House foi um dos jogadores mais competidos dessa janela de transferência. E vão colocar dois coreanos. Um no sup e outro no top. Duas lanes completamente horrorosas no nosso Brasil. Parabéns, Head. A Head poderia, a Head poderia aqui, colocar um suporte do Academy. Ai, putz, quer saber? Eu tenho já o Titã, tenho o House. Possivelmente o House, né? Tenho um Aedes e tenho um coreano top. Pegam um suporte qualquer aí, morto de fome, desse Academy e completam o time. Mas não. Aparentemente a Head está vindo aqui pra colocar um fucking coreano. Perfeito isso, né? Gostei bastante. Isso daqui é o Dream do Dream. Esse time tá muito bom. Lembrando que esse daqui é a tabelinha do Rakan News, né? É do Rakan News? Não é do Shoutana. Rakan News, eu tô colocando a minha mão no fogo por você. É bom que o senhor esteja certo. Mas eu acho que tá tudo bem alinhadinho aqui. Tudo tem bastante coerência, sabe? A Cade com esse time aqui, a Super Cade, a Fúria, tudo idem. Kabum com Yuri, Shrimp, Lonely. Quem é Lonely? É brasileiro? Porque tem coreano aqui e coreano aqui, né? Quem é Lonely? Lonely é BR? Avengers sem time de novo. Gente, o Corradini uma vez, ele postou no Twitter dele, falando pra jogadores pararem de insistir e lane, por exemplo, muito competida como mid. Mid, tem midlaners muito bons, saca? Então, eu não acho o Avenger ruim. Mas todos os outros midlaners que já estão no cenário são bem melhores do que ele, sabe? Eu fico com muita dó, porque ele investiu grana dele, ele fez um bootcamp do bolso dele, até onde eu saiba. E ele vai mais uma vez ficar sem time. É foda, né? Mas eu acho que ele tá sendo burro, né? Desculpa a fala, mas eu acho que ele tá sendo burro. Se ele quiser ser pro player, ele precisa se reinventar. Porque, desculpa, ele tá há muito tempo já tentando ser midlaner. Ele era reserva do Gravitar. Gravitar era um midlaner ativo, né? Dentro do time. E ele quer ficar insistindo em ser midlaner. Velho, vai pro top. Vira the carry. Vira suporte, saca? Tipo assim, o Avenger, ele é muito bom mecanicamente. Se ele vira suporte, ele vai ser um dos top 3 super automaticamente bons mecanicamente. Top lane era uma role difícil de se aprender. Mas vira suporte. Suporte é super fácil, entendeu? Vira suporte e reza pra algum time contratar ele com um planejamento de tipo... Com um ad carry bom e experiente e acabou. Mamão com açúcar. Não tem o que fazer. GG. Mas agora ele ficar insistindo, 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 insistindo nessa lane, não dá. Gente, eu, dentro da minha carreira competitiva, eu mudei de role quatro vezes. Quatro vezes. Quatro vezes. O Avenger, ele joga muita solo kiwi. Toda vez que eu tava dando solo kiwi, há semanas atrás, antes de terminar a season, ele caía contra o comigo, contra o com. E eu jogo bastante solo kiwi. Ou por dia jogo sete horas, vai. Então, cara, aprende outra role. Não é difícil, é fácil. Ele passou esse tempo inteiro na sombra do Gravitar. Não, ele... Mano, a carreira dele é uma carreira muito triste, sendo sincero. De muito aprendizado, né? Ele tava na Red já tem, tipo assim, uns quatro ou cinco anos, eu acho. Ele foi a sombra do Sky. Ele foi a sombra de outro mid laner. Do Yoda, talvez. Ele foi a sombra de mais quem? Ele foi a sombra de muitos outros mid laners, saca? E a lane de mid sempre foi assim. É muito difícil, é muito competido. Então, velho, não dá. Não dá. Tem que trocar. Troca, vende. Segue o conselho aqui do tio Minerva. Usa todo o seu tempo. Você vai ter tempo. Caso você fique de fora desses times, usa o seu tempo pra aprender. Nessa ordem. suporte, top, AD carry. Não, suporte, AD carry, top. Nessa ordem. Bot lane é muito fácil. É uma lane muito intuitiva. Top lane é difícil, é complexa. Então, aprenda suporte e aprenda AD carry. Depois você vai pro top, né? Dependendo aí das suas escolhas. Não, jungle não. Jungle é uma péssima role pra ir. Dá pela mesma coisa que o mid laner. É muito competido. Se o de exames, por exemplo, ele se consolidar, jungle já tem muito. Por exemplo, tem o carioca, muito bom. Yamp, muito bom. Ranger, muito bom. Croc, muito bom. De exames. Se se consolidar, muito bom. A edges, muito bom. E shrimp, muito bom. Então, tipo assim, jungle não. AD e supe. AD e supe. Tá? Top lane é difícil. Mas, assim, se ele falar, Ai, Minerva, o meu negócio não é pela bot lane. Odeio eles, quero que todos explodam. Foda-se eles. Vou ser top. Tudo bem, ótima escolha. Mas, saiba que o seu caminho é um pouquinho mais difícil. E o time da Kabum, eu não sei muito o que achar, né? Dudes e Damage bot? Pode ser um bom bot, eu vejo funcionando. Yuri mid, eu vejo funcionando. Só que esse mid laner, ele é bem tiltado, né? Tem que tomar cuidado. Lonely? I don't know him. Eu já comentei sobre o escuro, ele ficar sem time. Christiel ficar sem time. Assim, é a mesma coisa do que o Avenger. Eu não acho tão injusto, não. Eu não acho injusto, na verdade. Eu acho até que o Avenger é um pouco melhor do que o Christiel. Eu não tenho nada contra o Christiel. Só tenho um compromisso aqui com a verdade. Dito isso, eu acho que ele ficar sem time não é surpresa nem pra ele, nem pra ninguém. Entendeu? Entre INTZ ou Liberty, qual vem mais forte pro top 10? Difícil dizer. Difícil dizer. Eu acho que INTZ. Mas também é INTZ. A INTZ é um pouquinho pior do que a Liberty. Tipo, sabe uma coisa que eu acho que precisa rolar? Os jogadores, eles conversarem entre si. Pra, sabe? Jogador precisa colocar o pau na mesa. Não é só em e-girl, não. Ou em e-boy. E tem que colocar na mesa. E falar. Puts, aí chega uma INTZ e fala. Então, gente. Tô com um planejamento aqui de contratar três academies players e dois jogadores que estão numa má fase. O que vocês acham? Acham ruim. Não quero aceitar. É isso. Tá ligado? Tem que ser assim. Entendeu? O que que acontece? Dentro do nosso Brasil, tem muitos exemplos aí de organizações que definitivamente não só não fazem um planejamento pra serem campeães. Não fazem um planejamento bom sequer. Entendeu? Então, quando isso acontecer, os jogadores, eles se juntam, até mesmo de outros times, pra conversar e melhorar o nível de contratação, o nível de todo cenário. Entendeu? O jogador precisa se recusar um pouquinho às coisas. Claro, ele tem um vínculo contratual. Ele é meio limitado até onde ele pode recusar e declinar as coisas. Isso é um fato. Mas, tipo assim, tem que ser mais incisivo numa conversa, tem que saber argumentar, dialogar, porque muito time aqui, tanto a NTZ quanto a Liberty, se essas contratações se concretizarem, isso daqui é uma forca, entendeu? Desculpa, é uma forca. É você... É uma guilhotina, na verdade. Não, é uma forca, porque guilhotina, ela passa e mata já na hora, né? É insta-kill. A forca, não. A forca, você fica agonizando. A mesma coisa. Isso aqui você vai ficar agonizando o CBLOL inteiro, entendeu? E não é bacana. Não é bacana pra ninguém, sabe? Por exemplo, a NTZ ter um time tão fraco é ruim pra todo cenário. E é ruim pro CBLOL. É ruim pra Riot Game. É ruim pra gente como região. A Liberty ter um time tão fraco é a mesma coisa, entendeu? Então, cara... É isso, entendeu? É isso. Acho que eu já falei muito aqui. Mas é isso. Nós conversamos bastante sobre os times do CBLOL. Num geral, eu tô triste. Se o que nós estivermos vendo... Pra concluir. Se o que nós estivermos vendo aqui nessa tela se concretizar, fico extremamente triste, porque eu sinto que o nosso cenário, mais uma vez, não tá indo pra um lugar bacana. Nem sequer de imediato, nem sequer a longo prazo. Eu acho que se quiser contratar tanto a Academy quanto estão contratando, é preciso fazer um trabalho interno muito forte com eles, entendeu? E principalmente fazer o que a Laude fez. A Laude pegou quatro jogadores completamente bons, exemplares, robô, croque, chinos e céus, e colocou um Academy Player, que era o Brance. Vocês viram no que deu, né? Então, tem que ser assim. Agora, você pega três jogadores do Academy, botam em um time com duas pessoas que já estavam numa má fase, é pedir pra, tipo assim, passar vergonha. E não tem como aceitar isso, entendeu? CBLOL, ele começou em 2015, 14, 14, na verdade. Estamos em 2022 e coisa assim, completamente amadora, está rolando. Eu não aprovo.